Olá alunos do YouTube, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer aos 30 mil inscritos, mais de 30 mil inscritos. Muito, muito obrigada a todos vocês que assistem, que comentam, que compartilham. Se vocês gostam de vídeo de escola, clique muito em gostei. Eu agradeço do fundo do meu coração, além de me ajudar no YouTube, você me deixa muito feliz. Aí eu fico com muito mais vontade de gravar vídeos pra vocês, tá bom? Hoje o papo é com quem tem dificuldade pra apresentar trabalhos na escola. Mas, sabe o que vai acontecer? Se você gaguejar, se você esquecer tudo, dar um branco em você. E se você ficar muito nervosa ou nervoso e ficar uma estátua assim, sabe o que vai acontecer? Eu vou te contar um segredo. Vem ver! Então, as dicas de como você pode melhorar as suas apresentações na escola. Eu sei que quem tem este problema de apresentação, prefere morrer de verdade mesmo, do que apresentar trabalhos. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar segundo as minhas experiências, tá? Gente, eu tenho alunos que têm dificuldade de apresentar trabalho, então eu vou falar realmente o que eles andam me dizendo por aí, tá? Bom, eu tenho um aluno, na verdade, gente, que ele começou a falar comigo, a gente tava conversando uma boa, e eu comecei a elogiar a turma dele, que de fato eu gosto bastante, sabe? E eu aprendo muito com os trabalhos deles, principalmente se são trabalhos de outras matérias. E nesse vai e vem de elogios, o aluno falou, ah, professora, eu consigo apresentar muito bem os trabalhos das outras matérias, mas com você eu travo, eu fico muito nervoso. Falei, what? O que aconteceu? Por quê? Né? Nossa! Daí eu comecei a questioná-lo, e ele falou que a minha presença o deixava muito nervoso, apesar de ele ser meu amigo. É verdade que eu sou uma professora muito exigente, sabe? Mas eu sou uma professora totalmente ética. Então, assim, se eu vou corrigi-lo, eu vou corrigi-lo por causa do trabalho dele, alguma coisa que ele falou errado, que ele poderia ter melhorado. Então, eu, só eu, gosto de chamar a atenção dos meus alunos. Quando os outros alunos começam a dar risada, a fazer alguma coisa, ou eles mesmos querem corrigir, porque isso é normal na sala de aula, eu já chamo a atenção. Eu falo, opa, peraí, a professora aqui sou eu, então, por favor, espere, né? Então, eu chamo a atenção. E isso é muito importante pra você saber. Quem pode chamar a sua atenção realmente é o professor. Não é porque o professor tá te chamando a atenção, ele tá tirando sarro de você. Vou passar umas dicas agora que podem fazer com que você melhore a apresentação do trabalho. Vamos ver, então. Dica número 1 é deixe o passado pra trás. Gente, que passou, passou. Muitas pessoas têm dificuldade de apresentar trabalho porque já sofreram chacota em alguma escola, algum professor já falou um monte pra ele, dando risada, porque é diferente. Você chamar a atenção, mostrar onde é que está o erro e fazer chacota de você. Podem ter ficado rindo de você por muito tempo, mas o que passou, passou. Agora é um ano novo, uma escola nova, professores novos, tá? Então, primeira coisa, deixe o passado pra trás. Segunda dica é acostume-se com o ambiente, com os seus amigos. Então, você tá na sua sala de aula, tá na faculdade, você tem que ser acostumado com o ambiente. Você tem que se sentir à vontade naquele ambiente onde você vai apresentar o trabalho, sabe? Principalmente porque você vai precisar do apoio dos seus amigos. Se você tem dificuldade, já fala pros seus amigos que você tem muito medo, que você tem dificuldade, que você vai fazer o seu melhor. Nesse caso, o ser humano se solidariza com o outro, sabe? E aí todo mundo vai querer ajudar você, prestando muita atenção, não rindo. Dica número 3 é não se preocupe com a sua aparência, sabe? Sabia que muita gente tem medo de apresentar trabalho porque acha que o nariz é grande demais, a orelha, olha também a orelha, é grande demais, né? Mas e daí? E a pessoa é gordinha demais, a pessoa é brega demais, a pessoa é magra demais. Tem gente que não apresenta trabalhos, nem na faculdade, nem na escola, porque eles ficam pensando no que o outro vai pensar. Gente, vocês não têm esse poder de descobrir o que o outro tá pensando, tá? Então, deixa isso de lado, porque a pessoa vai pra escutar o seu conteúdo. Se o seu conteúdo estiver bom, estiver certo, ninguém vai ficar prestando atenção em outras coisas de você. Tenha certeza disso. Se a pessoa que vai assistir uma apresentação de trabalho, ela fica mais preocupada em questionar a sua aparência física, o problema você pode ter certeza que é com ela e não com você, tá bom? Dica número 4 é trabalhe a sua autoestima. Se você não tem uma autoestima elevada, procure em casa começar a trabalhar a sua autoestima. Se você é menina, passe uma maquiagem, arruma um cabelo diferente, passe um batom diferente. Se você é menino, arruma um cabelo diferente também, vai perfumado, vai produzido pra escola ou pra faculdade, você vai ver como isso vai melhorar aí na apresentação dos trabalhos. Se você não está sozinho ou sozinha, pense que o seu professor vai te ajudar se você tiver vergonha. O professor sabe quando o aluno se dedicou pra fazer o trabalho, quando o aluno fez, quando o aluno leu o livro. Ele sabe muito bem e ele vai perceber que você tá com vergonha e vai tentar te ajudar. E outra, os seus amigos, ó, deixa eu falar, não são todos que têm o dom da fala, gente. Os seus amigos podem também ver que você tá nervoso e tentar acalmar você e não fazer muitas perguntas pra você. Então, fique tranquilo que você não tá sozinho ou sozinha. A sua professora pode falar algumas coisas pra tentar te ajudar. Às vezes as pessoas batem palmas, mesmo que você não tenha sido muito bom na apresentação, pra dizer assim, nossa, foi o melhor que você pôde fazer, então parabéns pra você continuar fazendo. Geralmente os professores são assim. Se você tem muita vergonha, já comunique pros seus amigos e para o seu professor ou pra sua professora que você tem essa vergonha, essa dificuldade, que eu tenho certeza que na hora da apresentação o professor ou a professora vão ajudar você, tá bom? A dica número 6 é que você tem que vencer a ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, nessa semana que você vai apresentar os trabalhos na frente da turma, procure evitar, tipo, refrigerante, tipo Coca-Cola, café e chá preto, porque isso vai acelerar o seu metabolismo e vai aumentar a sua ansiedade. Então, nessa semana, procura tomar, assim, uns chás mais calmantes, como chá de erva cidreira, camomila. Você vai bem calminho, você vai ficar sem ansiedade. Vai ser uma maravilha, tá? Dica que eu faço. Dica número 7, minha gente. Não fique imaginando coisas. Você não tem o poder, como eu falei pra você, de acertar o que os seus amigos, o que a professora tá pensando, gente. Às vezes a professora tá com uma cara séria. Não é que ela tá brava com você. Ela tá séria porque ela tá concentrada no seu trabalho. Então, não imagine que, ai, o que será que ele tá pensando de mim, né? Dane-se o que o outro tá pensando de você. Faça o seu trabalho, arrase e tire uma nota boa. A professora não dá nota, ai, meu Deus, pro melhor apresentador, aquele que não tem vergonha, aquele que se mexe tanto assim. Não. A professora dá nota pra você que se esforçou, pra você que deu o seu melhor. Tenha certeza disso. Dica número 8, evite ficar pensando coisas ruins. Se você gaguejar, se der um branco em você, sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Porque a sua professora vai tentar te ajudar pra você lembrar alguma coisa. A plateia, que são os seus colegas, eles vão ver que você tá com vergonha. E todo mundo já passou um dia por essa situação. Você fale, fale. Deu um branco, professora, me desculpe, estou nervosa, estou nervosa. Entendeu? O ser humano, como eu falei pra vocês, eles são amigos nessas horas. Porque eles ficam assim, né? Pensando, ai, se fosse eu. Aí todo mundo vai te dar força. E eu acho que você pode fazer mais amigos ainda se acontecer esse tipo de coisa de você travar. Dica número 9, é pra você trabalhar a sua autoconfiança. Lembre-se sempre que você tem que ser suficiente pra você. Você não precisa da aprovação de ninguém. Então, para apresentar o trabalho, você tem que confiar em você e tem que conhecer a matéria. Óbvio, né? Se você estudar a matéria e se você for confiante que você sabe muito bem a matéria, você não vai ficar com medo daqueles fantasmas na sua cabeça, tá? Dica número 10, é não transforme o público em monstro. Gente, são seus colegas, eles não vão ficar te ridicularizando, tenha certeza disso. Geralmente, quando a pessoa erra, quando dá um branco na cabeça, as outras pessoas vão entender e vão querer apoiar você. Se você já avisou a sua professora e alguns colegas que você tem vergonha de apresentar, obviamente a sua professora vai te ajudar, vai começar a falar algumas coisas do trabalho, explicar pra turma, pra fazer com que você lembre. Mas eu vou te falar uma coisa, se você esquecer, tente falar com as suas próprias palavras, sabe? Se você esqueceu aquele assunto, pula aquele assunto e vai pro próximo. E eu te garanto que a sua professora ou os seus colegas nem vão perceber. Número 11, use a tecnologia ao seu favor. Se dentro da sua sala de aula tem a possibilidade daqueles retroprojetores, no meu, por exemplo, tem aquela tela interativa e os alunos usam muito essa tela interativa. Apresente no PowerPoint. Peça pro professor, se não tiver, pra que você apresente lá na sala de mídias e assim por diante. Caso não tenha, não tenha condições de jeito nenhum, use cartazes. Faça cartazes sobre os assuntos, porque aí o que vai acontecer? Se você esquecer, você tem um apoio, um tópico e assim por diante. Então, use a tecnologia ao seu favor. Se você puder passar um vídeo sobre o assunto, vai ser muito legal e sua apresentação vai ganhar muitos pontos. Dica número 12 é tenha bom humor. Gente, não fica com aquela cara fechada. Eu, sempre que eu esqueço alguma coisa, errei alguma coisa, eu falo, puxa, esqueci. E coloca a mão, faz todo mundo dar risada, porque aí você ri de você mesmo e rir é sempre o melhor remédio. Tenha bom humor, esteja bem humorado, seja simpática ou simpático. E eu tenho certeza que a turma vai se sentir mais à vontade com você também. Dica número 13 é não se cobre tanto. Gente, até profissionais que são pagos, se muito bem pagos, por sinal, eles gaguejam, eles esquecem. Eu gaguejo, eu esqueço e eu me confundo quando tem alguém comendo chiclete, mascando chiclete, alguém conversa. Eu me confundo na hora que eu estou ensinando a matéria, às vezes. Eu sei muito bem a matéria, né? Então, até os profissionais têm dúvidas, esquecem, dão no branco, ficam nervosos, suam. E por que você vai se cobrar tanto assim, tá? Os professores vão te entender, isso eu garanto. Número 14 é resolva o seu problema com a timidez. Gente, lógico, todo mundo é tímido, né? Mas vai xingando, conte alguma coisa da sua vida. Então, como eu falei, ria de você mesmo. Quando a gente ri da gente mesmo, a gente se torna simpático pro outro, a gente faz o outro rir. Então, vença os seus problemas com a timidez. Vai chegando perto dos seus colegas. Procure conhecer, procure ser agradável, ser simpático. E as coisas vão melhorar pra você apresentar trabalhos na frente dos seus colegas. Passos que você deve tomar na sua casa, primeiro, é fazer a leitura, é estudar sobre o assunto, né? Quando você faz leitura e estuda, você fica muito mais seguro. Aí você começa a falar sozinho. Eu falo sempre sozinha em casa, sobre o que eu vou falar pra vocês, sobre o que eu vou falar com os meus alunos. Eu fico imaginando o que eu vou falar, sabe? Daí, se você tem muita dificuldade, fala na frente do espelho. Porque aí você vai ver o seu rosto, você vai ver a sua voz, você vai ver como você mexe as suas mãos. Aí você não vai se sentir tão bobo assim, sabe? Se você puder usar um gravador pra escutar o seu tom de voz, também é muito legal. Porque é muito legal você aumentar e diminuir a voz. Pra galera não ficar meio dormindo assim, sabe? E por fim, se você puder se gravar, é muito bacana. Porque depois você vai ver o que você errou, como é o seu jeito de falar. E você vai sempre melhorando isso. Lógico que na câmera a gente pode cortar tudo, né? Mas lá não. Uma coisa muito bacana é sempre você falar com a cabeça erguida, com o tronco erguido, com os braços pra trás, assim, sabe? Porque mostra que você tá olhando o público, mostra que você se interessa pelo público. No começo, pra você não olhar os olhos das pessoas, é legal você olhar por cima da cabeça. Porque a pessoa vai pensar que você tá olhando os olhos, mas você não está. Até você vencer a sua timidez, vai ser assim que você vai apresentar os trabalhos. Mas aí você, uma vez ou outra, pode olhar pro olho de um amigo, de verdade, que você confie. Depois você olha pra outro amigo, e assim por diante. E assim você vai vencendo a sua timidez de apresentar os trabalhos, tá bom? Esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de dicas de escola, cliquem muito em gostei. Porque aí vocês me deixam mais animada pra gravar vídeos pra vocês. E aí não falta conteúdo aqui, tá bom? Coloca aqui embaixo se você tem mais dicas de como vencer a sua timidez. E se você tiver alguma experiência de como você venceu a sua timidez, você coloca aqui embaixo que eu quero muito saber, tá bom? Se você é novo ou nova por aqui, quer ser meu aluno do YouTube, inscreva-se no canal agora. E você não perde mais nenhum vídeo. Aí eu tenho certeza que as suas notas vão ser as melhores da classe, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!